Agora deves consegui ver aí o Tinkset, já está, está a ver, já está aqui, já está a entrar, já está a entrar, ok, antes de tirar-se cada vez o som, já não tirou o som inteiramente, mas também não faz diferença, ok, se for preciso aumentar o som aqui nos altifalantes em baixo também dá, ok, é isso, aqui podemos aumentar e aqui em baixo também podemos, se for preciso aumentar aqui, também podemos aumentar, ok, pronto, temos que perguntar se nos ouvem bem, boa noite, estão a ouvir-nos bem? Estão a ouvir-nos bem? Estão a ouvir esse tempo, não tens fones? Não. Ok, já tens aqui, boa noite, sim, ok. Ok, vamos só aguardar mais um minutinho. É tão bom dizer boa noite ainda a ser de dia, bom fim de tarde, bom fim de tarde. Finalmente estamos a chegar ao tempo de verão. Estão-nos a ouvir bem? A Ana está a fazer eco, tens que tirar aquele. Ah, então tenho que tirar este, pronto, ok. A Ana quer ouvir dos lados todos e depois é isto, depois é isto. Pronto, vou já desligar. Pronto, já está. Agora já não faz eco, depois não? Olá Toni, tudo bem? Não, está a fazer. Não, está a fazer. Não, está a fazer, não, ok, pronto. A Ana queria-se se ouvir. Ok, muito bem. Ok, então pronto. Vamos só aqui diminuir aqui esta genuinha. Ok, então vamos começar. Sim, vamos lá. Ok. Está o início. Bem, começando outra vez, muito boa tarde a todos. Apesar de serem oito e meia, mas ainda é dia, portanto ainda é boa tarde. E como já é, ainda temos esta luz do dia, onde já começa a chamar o tempo de verão e nada melhor do que nós apresentarmos hoje todos os produtos que temos aqui para a época que todos nós mais gostamos, eu pelo menos falo por mim, mas acho que toda a gente gosta do verão, do mar, da praia, de sair e também deixar uma pele cuidada nesta altura do verão, que é sobre isso que nós vamos falar agora, ok? E vamos falar aqui um pouco dos nossos produtos que lançámos agora no catálogo de maio. Os produtos estes que vamos apresentar são de edição limitada e estão disponíveis desde agora de maio até ao final do mês de agosto, portanto até dia 31 de agosto. Vamos ver se consigo aqui só mudar a apresentação. Ok. Portanto, vamos falar aqui destes produtos de edição limitada, com aroma de papaya, com aroma de lima, também aqui sobre o nosso novo sabonete que dá para shampoo, que dá para cabelo e corpo de moringa e falar aqui um pouco também sobre os perfumes que já foram um sucesso no verão passado, que são os nossos Tropical Shake. E claro, também temos aqui o regresso do nosso aloe vera açaí, que é específico para esta altura também do verão, de cuidarmos da nossa pele, cuidarmos de nós também do organismo, de dentro para fora, ok? Então vamos começar aqui então com um cuidado refrescante para os dias de calor, com a nossa gama de papaya biológica. É verdade. Começamos a dar as boas-vindas ao verão. É assim, eu acho que, olha-se para a imagem, é verão. É completamente verão. O que é que nós temos aqui para começar? A nossa linha de aloe vera, a nossa tão bem recebida linha de aloe vera, temos aqui dois produtos, um gel de lavagem de rosto, não se deixem enganar pelo tipo de embalagem, é gel de lavagem de rosto e um gel creme refrescante para o rosto. Portanto, uma hidratação e um pouquinho mais do que uma hidratação para o rosto. Vocês já, eu tenho aqui já a embalagem tirada da cartonagem, vocês já têm ou já viram algo muito idêntico a esta embalagem, com certeza, porque já existe na linha da aloe vera um gel creme refrescante. Exatamente. Mas, em verde, não tem esta cor. Porquê? Porque não tem papaya. Esta cor, o que lhe dá este tom, o que lhe confere este tom é a papaya. Vamos então ver o que é que nos traz estes produtos de tão novo ou de tão diferente, ou de tão distinto das outras linhas. Para já, um gel de lavagem do rosto, um gel de limpeza, um gel que nos vai refrescar a pele, que nos vai deixar a pele mais radiante, mais fresca, mais livre de impurezas. Não é um exfoliante, mas já vamos falar um pouquinho mais sobre este produto, que nos vai ajudar a libertar as impurezas do rosto. Já vão perceber porquê. Depois contamos aqui com o extrato de papaya orgânico, que a papaya é um antioxidante, vai ter aqui uma ação regeneradora da nossa pele e reparadora, que é bastante importante no verão, especialmente porque fazemos mais exposição solar e temos mais danos na nossa pele, portanto é importante fazermos uma regeneração da nossa pele, repararmos os danos causados pelo sol, começamos logo com a limpeza a fazer isso, e depois contamos aqui com uma hidratação extrema, mais intensa, porque temos 30% de gel de álcool é verbo, portanto aqui temos um produto, um produto que é em gel para aplicar no rosto e para molhar, para lavar com água. Ele em contacto com a água transforma-se num gel e faz uma ligeira espuma, portanto vocês aplicam no vosso rosto, até podem umedecer logo o rosto, aplicam o gel, fazem uma ligeira saponificação com este gel e depois enxaguam com bastante água para retirar, está bem? limpamos com uma toalhinha, com um Kleenex, como vocês mais gostarem, como vos for mais confortável e de seguida passamos ao tratamento com o creme, certo? Eu só quero reforçar uma coisa, é que isto tem um cheiro maravilhoso. Contamos aqui com o aroma da papaya, aqui vai atuar também um bocadinho da aromoterapia, porque a papaya vai-nos dar a sensação do conforto, vai-nos remeter aqui para a praia, para estarmos de férias, para o bem-estar, portanto aqui vai funcionar também. Para fazer essa ligação também. Exatamente, vocês sabem que os aromas, os odores, trabalham-nos aqui a nossa parte do hipótálamo e nos vão remeter. Quando são desagradáveis nos dão mais sensações e quando são agradáveis nos dão, neste caso, uma sensação de bem-estar, de relaxamento, de férias, sensação de alegria, no fundo, está bem? Então, o mesmo se vai passar no creme, porque o aroma é exatamente o mesmo, portanto vai libertar também este aroma e o que é que nós vamos ter aqui neste gel creme refrescante? Logo para começar, como eu disse, frescura. Portanto, vai-nos refrescar muita pele. Também, logo porque conta com 50% gel de aloe vera. Logo aí tem que refrescar, tem que acalmar, tem que dar muita hidratação. Vai também dar aqui uma frescura, aquele efeito radiante na nossa pele, de luminosidade, que nos está a dar muita hidratação. E vocês sabem, eu já vos disse várias vezes, que a hidratação é o princípio de termos uma pele jovem e cuidada. Se nós tivermos uma pele bem hidratada, logo temos menos probabilidades de um envelhecimento precoce, não é? Depois temos aqui também uma textura muito leve e que absorve muito rapidamente. Portanto, não é um produto que vocês teriam que aplicar nem muita quantidade, nem que trabalhar muito, porque ele absorve muito rápido. Sim, não deixa aquela textura também oleosa, digamos assim. No fundo, é a textura que já contávamos, portanto, ele é um gel fininho, é a textura que já contávamos com o outro gel. Exatamente. E é para o homem e para a mulher. É transversal, está bem? E depois contamos com a tal papaya orgânica, que é regeneradora, reparadora e antioxidante, ou seja, que evita o envelhecimento precoce, portanto, os danos celulares. Temos aqui uma particularidade, como diz ali, é uma textura muito agradável para os dias de verão e que ajuda a combater aquela tensão da falta de conforto provocada pelo calor. Portanto, é um ótimo creme ou uma ótima linha, digamos assim, para nós utilizarmos no verão, no verão, num posto solar, por exemplo. Está bem? Só dar-vos conta da forma como vamos utilizar, portanto, como eu vos tinha dito já há pouco, só fazer aqui uma ligeira revisão, limpamos o rosto, ou seja, lavamos o nosso rosto com o gel, em primeiro lugar, de manhã e à noite. Vocês sabem que eu sou um bocadinho chatinha com isto, mas temos que limpar a pele, lavar a pele, manhã e à noite, e depois, de seguida, aplicamos a nossa hidratação. No verão e o ano inteiro, a seguir ao creme, a proteção solar, está bem? Aqui não diz, eu pensava que estávamos aqui com outro slide à frente, mas não. Vou só fazer aqui uma ressalva. Eu há pouco dizia-vos que este gel ajudava a libertar também algumas células mortas. Apesar de ele não ser diretamente um esfoliante. No entanto, este gel, por ter papaya, e a papaya contém uma enzima que se chama a papaina, é uma enzima que tem uma ação natural de esfoliação. Ou seja, ele não é um esfoliante, no entanto, ele vai ajudar a libertar as células mortas todos os dias, deixando-vos a pele mais limpa de impurezas, deixando-vos um tom mais uniforme na pele, o póro mais afinado, mais uniforme a nível da mancha. Não lhes vai tirar manchas, não é isso. Mas vais-vos deixar um tom mais uniforme, a pele mais clara, mais luminosa e mais livre de impurezas. Está bem? Portanto, temos aqui um gel bastante rico. Está bem? Ana, podes nos mostrar agora uma novidade bem aí também? Que já nós temos todos os anos, mas este ano com um aroma diferente também. Portanto, o nosso spray de lima, que é para usar tanto no rosto como no corpo, o spray é muito refrescante. Lima e pepino. Lima e pepino, sim. E sente-se bem a intensidade do aroma dos dois. Mais um pouco da lima, por acaso ainda há pouco estávamos aqui a conversar sobre isso. Sim. Mais da lima do que do pepino, mas sente-se a frescura. Sente-se, sim. Mesmo a frescura destes dois. Às vezes as pessoas estão um bocadinho, quando a gente vê que é pepino e há pessoas que dizem, ah, eu não gosto nada de pepino. Sim. Mas o que se sente mesmo é a lima. Acima de tudo é a lima. E tu há bocado dizias, posso fazer uma caipirinha? Mas é um bocadinho o cheiro que se sente é aquele cheiro das caipirinhas. Lá está. Novamente a remeter-nos para o verão, para o bem-estar, para um sunset. Está bem? Este é um produto que vai refrescar a nossa pele. É um produto que nos vai dar, para além da tal frescura, a hidratação. Conta com 50% de aloe vera. Conta aqui com o extrato de pepino orgânico, que vai ter as suas funções de hidratação e de reparação também. Já vamos ver aqui um bocadinho melhor. Vamos dar aqui a tal hidratação, a tal frescura ao nosso rosto e corpo. E vamos dar a tal estado de bom humor. Lá está, novamente a bom humor atrevia a funcionar. Devemos aplicar com uma ligeira distância, no caso do rosto, uma grumazinha com uns 20 centímetros de distância do rosto. Fechar os olhos e a boca, apesar dele ser de lima, não é para comer. Não é para comer, ok? Não é para comer. Fechamos a boca e os olhos e aplicamos. Uma dica que está ali, bastante visível, é se quisermos colocar no frio, ele torna-se muito agradável para refrescar. Está bem? E pode-se colocar também sobre quando temos maquilhagem. Maquilhagem, certo? Sim, pode ser aplicado porque ele não vai estragar a maquilhagem. Há algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de andar com ele, por exemplo, quando vou para a praia e quero só fazer uma nota disto, eu, por exemplo, numa situação que me acontece muito, eu não suporto aquela emoção de protetor solar e água saudada nos olhos e eu começo a chorar sem parar. Faz-me uma reação muito grande, fico numa irritação muito grande. Eu tenho a necessidade de passar a um spray de emergência ou, por exemplo, um produto destes no meu rosto. No entanto, se o fizerem, limpam depois o vosso rosto e aplicam novamente proteção solar, porque este produto não é um protetor solar. Sim, está bem? Se gostarem de o fazer, tanto com este como com, por exemplo, um spray de emergência, depois aplicam sempre uma proteção solar. Está bem? Só fazer esta nota, porque eu sei que há pessoas que o gostam de fazer porque aquela sensação do sal, às vezes, não é a mais confortável do mundo. É um produto que podem fazer isto para retirar, no entanto, não descurem depois da proteção solar logo de seguida. Está bem? E a vencer daqui. Esta é realmente uma novidade e o produto também está em tendência agora. Completamente. Que é o shampoo sólido, portanto, está para o cabelo e para o corpo. E este aqui também com aroma de moringa. Exatamente. Sim, e bem, esta é uma embalagem de cartão, portanto, não tem... É sustentável. Sim, exatamente. Não tem plástico, não tem nada. Exatamente. Além do produto em si, que também tem aqui o... Também é um produto vegan. Sim. Ok? Várias vantagens. Exatamente. Começando por aí que estavas a falar. Sim, é vegan. É vegan, é pequeno, é ótimo para um fim de semana. É um produto que vocês podem levar aqui, está bem? Ele depois de seco podem voltar a colocá-lo aqui dentro. Só têm que deixar secar um bocadinho, porque a embalagem, lá está, como não tem plásticos, se vocês colocarem molhado vai deteriorar o cartão, não é? Mas se deixarem secar um bocadinho ao ar, podem voltar... Tem aqui o símbolozinho da LR. Podem voltar a colocá-lo aqui dentro, sem qualquer problema. Tem a fórmula vegana e tem um pH ajustado, já vamos falar um bocadinho sobre isto. Uma textura extremamente rica e é muito, muito prático. Muito prático porque é um dois em um, lá está, como já estavas a referir. Dá para o cabelo e dá para o corpo, portanto, é o tal produto prático um fim de semana e para utilizarmos todos os dias. Este produto, como tu tinhas referido, tem a moringa. Vocês já ouviram falar muito na moringa, especialmente na nossa Bubble. Nossa Bubble tem a moringa. Temos também a moringa num gel bebível. Vocês sabem que a moringa, uma das propriedades dela, entre outras, é filtrar as impurezas. É um ótimo antioxidante, um oxigenante. E aqui vai ter muita essa função. Vai ter a função de oxigenar o nosso corpo cabelo. E daí este ser um produto que vocês podiam perguntar. Ah, mas eu tenho o cabelo muito seco. Eu tenho o cabelo muito oleoso. Então, mas só tenho um produto. Eu não tenho um sabonete, um shampoo sólido, digamos assim. Um para cabelos secos, um para cabelos oleosos. Eu tenho um único produto, certo? Daí este produto ser tão versátil. Porquê? Porque ele vai atuar, não especificamente para um tipo de cabelo, mas sim para um corpo cabeludo. Ele tem um pH, que é um pH ajustado, que vai equilibrar o pH do nosso corpo cabeludo. Que tem esta moringa que vai ajudar a oxigenar e a ativar a microcirculação do nosso corpo cabeludo. E inclusivamente ele vai ajudar também aqui na ação da ativação da microcirculação e até na queda do cabelo. Uma das causas, muitas das vezes, há muitas outras causas, mas muitas das vezes, uma das causas da queda do cabelo é a asfixia do nosso corpo cabeludo. A falta de oxigenação e o excesso de sebo no nosso corpo cabeludo que acaba por tamponar os nossos poros e faz com que o cabelo esteja asfixiado e que acaba por não conseguir respirar e acaba por caído. Digamos assim, de uma forma muito generalizada. E o que este produto vai fazer é fazer uma lavagem em profundidade, oxigenar e equilibrar o pH. Daí para a frente, estando equilibrado, todo o resto do cabelo fica equilibrado também. Depois, se nós necessitarmos realmente de mais nutrição, mais hidratação, depois temos uma linha específica também de máscaras na nossa ALS que podemos utilizar. Mas ele por si dá bastante conforto ao cabelo, tu já sentiste isso? Já, já experimentei. E nós temos tipos de cabelo completamente diferentes e sentimos conforto as duas. Portanto, daí nós conseguirmos ter esta noção muito real. Há aqui também uma particularidade, é que basta, quando em contacto com a água, fazes espuma muito rápido. E depois, é assim, cada um faz a sua dosagem, lava uma, duas, três vezes. Isto depois vai depender das passagens. Normalmente o aconselhado são duas passagens, mas depois cada um faz a sua dosagem do produto. Normalmente não precisa mais do que isso porque ele lava mesmo muito, muito bem. E vamos ao nosso... Agora vamos para a parte de dentro. Alguém pôs ali só alguma questão, não sei se queres ver. Já vê depois no final. Se calhar é melhor vermos no final. Sim, vamos mirar. Porque temos aqui as dúvidas, é mais fácil. Gel bebel. Os nossos bebíveis, exatamente. Neste caso, o açaí que volta novamente neste verão e volta, este produto volta sempre no verão também porque tem uma ação de reforço das nossas defesas. Sim, portanto é específico também para esta altura do verão que vai dar também alguma proteção, neste caso de dentro para fora. Por isso é que este produto também acaba de ser um produto sazonal, só vai aparecer realmente no verão porque tem nos seus ingredientes, vai atender às necessidades específicas desta época do ano. Vai trabalhar o nosso sistema imunitário, vai-nos dar aqui um aporte a nível dos nossos eletrólicos, vai manter o nosso metabolismo saudável, ele vai trabalhar a nível do stress oxidativo, vai-nos fazer um reforço, portanto vai manter as nossas células mais saudáveis. Vai ser um protetor também e vai ajudar o nosso corpo porque ele tem muito zinco e tem cobre também, vai-nos fazer com que tenhamos uma melhor pigmentação, portanto vai ser um ótimo aliado para o verão e para que tenhamos um bom bronzeado e para que estejamos mais reforçados a nível da proteção soar. E vai ser acima de tudo um grande reforço para as nossas defesas naturais. Nós saímos de um inverno, especialmente já com o ano passado, um inverno muito fechados, um inverno sem defesas, um inverno muito protegidos pelas casas e agora precisamos de um aporte de defesas para o sol. Portanto, é este o produto que nos vai dar essa proteção com as vagas de açaí e com o nosso já tão bem conhecido aloe vera. Para além disso, conta também com o magnésio, conta com todo um outro conjunto de princípios ativos que nos dão um grande reforço e um grande equilíbrio. Exatamente, é um excelente produto para começarem a fazer já, para que tenham depois um organismo bem fortalecido e preparado para o verão. Muito bem. Então vamos aqui avançar. Estes são os nossos perfumes que são o Tropical Shake, são perfumes bifásicos. Como podem ver aqui na imagem, eles têm duas cores, antes da utilização devem sempre agitar e depois pulverizar normalmente. Também são aromas indicados agora para esta altura do verão e tem aqui para ele, para ele, são os dois um pouco cítricos, ok? São mesmo específicos agora também para sentirmos aqui o verão na pele. Ainda temos isto em espanhol. Agora é que eu estou aqui a ver. Pois, queres falarmos em espanhol? Pois, exatamente, nós aqui falamos as línguas todas. Realmente tem aqui os dois perfumes, se pretenderem realmente adquirir os dois, ou dois de mulher ou dois de homem, podem fazê-lo também através da seleção do set, que fica sempre um pouco mais económico. Ambos os perfumes são refrescantes, são frescos, têm ambos um aroma mais tropical, indicados agora também para esta época estival. Que se está a aproximar, finalmente. Isso. E agora? E agora? Eu adoro esta linha. Agora estamos as duas rendidas. Não, eu adoro esta linha. Eu também trouxe há alguns dias para a Filipe conhecer, porque nós também quando apresentamos aqui os produtos, já os experimentámos. Não falamos sem saber as suas texturas, os aromas, etc. E esta gama Zanzibar é realmente fantástica, não só ao nível do aroma, que é unissexo, mas também as embalagens são maravilhosas. E realmente apelam muito para o lado marítimo, que é o que queremos aqui transmitir com esta nova gama. E vamos passar aqui um pequeno vídeo, que eu espero que funcione, aqui do nosso Zanzibar. E ver de onde é que é a sua origem. Que é da ilha de Selte, no Mar do Norte. E ver de onde é a sua origem. Que é da ilha de Selte, no Mar do Norte. Eu estou a olhar para o Filipe, porque realmente tem um cheiro maravilhoso. Eu estou a usar até neste preciso momento. A minha filha também está a usar. Não, mas depois é sério, eu rio que não tem produto para usar. Mas realmente esta gama foi feita em colaboração com este lugar. Quem que é do Norte, neste caso também da Alemanha, conhecem mais esta localidade, digamos assim, que é muito conhecida, principalmente para os germânicos. E fizemos aqui esta colaboração fabulosa com estes aromas que realmente são marítimos, aquáticos e muito frescos. E inspira realmente a parte aqui do mar e desta sensação de tranquilidade. Tranquilidade, exatamente. E mais uma vez aqui falamos dos aromas a remeterem para estados de espírito. E isso também é muito importante. Esta é a nossa fragrância, que é o Zanzibar. Portanto, é unissex. Portanto, está para homem e para senhora. É muito feliz. Não, é só porque o aroma comporta-se de forma diferente na pele. Apesar de ser unissexo, ele depois na pele de homem e de mulher e a própria melanina faz com que ele se comporte de maneira diferente. E eu quando o cheirei disse, adoro, mas para mim é muito másculo. Não é para mim. Mas quando coloquei na minha pele, adorei e disse, é para mim. Porque ele modificou um bocadinho na minha pele. E, portanto, eu acho que ele é realmente unissexo. Às vezes, quando o cheiramos, eu a primeira vez vaporizei-o no ar e disse, adoro, mas se calhar é para o meu marido. Não é um aroma para mim. Adoro, mas depois... E agora usamos dois. Exatamente. E nem vou mostrá-lo à minha filha. Porque senão passamos a ser 13 e depois é uma xerice. Pois sim. Não dá para todos. Não, mas é isso mesmo. Ele comporta-se de forma diferente e é maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Ok. Aqui podemos ver algumas especificidades do perfume. Aqui, relativamente à nota de topo, com a bergamota e a laranja. Depois, aqui na nota de depuração, levam-nos aqui para a lavanda e mais para o floral. E na nota de base, lá está, por isso é que se calhar falas que era um pouquinho mais do que ter a madeira de cedro e de sandal. Mas, realmente, é um aroma fabuloso. E está no perfume e também no esfoliante corporal e na noção corporal, que também vamos falar agora de seguida. As embalagens são maravilhosas. São maravilhosas. Sim. Eu acho que as embalagens têm um ar muito... Eu não me descrevi chamar sério, mas têm um ar muito... Não sei, têm um... A mim parecem tranquilas. São maravilhosas, têm um ar muito sepá. É, é isso aí, não é? Exatamente, têm um ar de sepá. Têm um ar muito sepá. Têm um ar maravilhoso. E o que está lá dentro mais maravilhoso é... Sim, sim, sim. As texturas são realmente... São muito boas. O produto é fabuloso. Eu vou tirar aqui um bocadinho para vocês também verem. Eles vêm assim fechadinhos. Eu vou abrir. Eu ontem abri e fiz assim um disparate. As texturas são muito fininhas. Eu ontem virei demais e ia fazendo um disparate. São texturas muito gelosas. Não sei se vocês aí conseguem ver. Está bem? Este é o esfoliante. O esfoliante é assim muito transparente. Está bem? Vou aqui colocar um bocadinho. Têm a estar assim de mar. A estar geloso. O esfoliante é um complexo de algas e contém 30% de aloe vera. Portanto, vocês têm logo aqui um esfoliante muito hidratante. E o que vocês veem aqui esverdeado, que veem ali na imagem se calhar melhor do que aqui. Acho que aqui no computador não dá para ver muito bem. Mas ali na imagem vocês veem, tem uns grânulos. São grânulos de lufa. A lufa é uma esponja natural que existe. em Zanzibar. E que lhe dá, depois de descascada, digamos assim, as sementes desta esponja, dá estes grânulos que fazem a esfoliação. Portanto, vocês estão a fazer uma esfoliação com algo que é natural. Devem de fazer a esfoliação no duche. Mas só assim é maravilhoso. Tem esta textura gelosa, confortável, agradável. Vai fazer uma limpeza em profundidade, mas uma limpeza muito suave. A hidratação do aloe vera vai dar esta suavidade e conforto ao vosso corpo. Este é um produto para corpo. Está bem? Vai limpar em profundidade os poros, mas vai deixá-los muito hidratados. Também vai ativar a microcirculação e vai dar tonicidade. E vamos ver isso também, depois, no creme de corpo. Está bem? O creme de corpo... Eu também tenho a mão agora mais. A vera também, 30% do gel da aloe vera. Vai contar também com as algas. Toda a linha é unissexo. Eu quero só fazer aqui uma ressalva que esta linha contém iodo e quem tem problemas de hipotiroidismo deve de ter alguma atenção e evitar. Isto depois vai depender também do grau de hipotiroidismo que tem, mas é a única ressalva. De resto, toda a gente pode utilizar. Está bem? Só quem tem hipotiroidismo é que deve evitar. De resto, é uma linha ótima para combater a celulite. Vai ativar imenso a microcirculação. Vai ajudar na síntese de colagênio e elastina. Vai nos dar aqui um aporte nas nossas fibras do corpo para evitar o nosso envelhecimento corporal. E vai ajudar imenso a combater a celulite. Portanto, é um produto também de excelência para começarmos já a nossa operação Bikini. Exatamente. Vão-me dizer assim, ah, mas é unissexo. E depois, não há problema nenhum, porque isto também ajuda a ativar a microcirculação, ajuda no retorno sanguíneo e linfático. Portanto, toda a gente beneficia. Está bem? Nos homens, normalmente, não sofrem tanto de celulite. Não quero dizer que não o tenham. Às vezes, é instalado noutras zonas do corpo. Os homens é mais... No estômago, nos braços, podem ter também. Não é nada de extraordinário. Podem ter. Mas tem outras situações que podem ter edema. Podem... E também tem envelhecimento corporal. Portanto, é uma linha completamente unissexo. Está bem? A nível da textura do creme. É um creme gel. Tem muito gelatinoso. Muito gelatinoso. Uma textura... Um azul desverdeado. Assim, um anilado. Mais uma vez a remeter também. A remeter. Exatamente. E com... Ana, posso pôr agora na tua? Queres aproveitar? Com uma absorção rapidíssima. Portanto, é um creme que não há desculpas para dizer... Ah, não gosto de pôr creme. É uma chatice. Depois do banho é super rápido. É. Não precisa de muita massagem. O conselho que é mesmo absorve rapidamente e fica tão macio. O conselho que eu vos dou, quando estamos a fazer uma absorção e que queremos fazer uma ativação da nossa circulação e um retorno linfático, sempre de baixo para cima, começando no pé e subindo pela perna. Portanto, pé, barriga da perna, joelho, poxa... Quando nós estamos a fazer, nós próprios temos aquela tendência de dizer precisamente ao contrário. Nunca. De cima para baixo, a força da gravidade encarrega-se disso. Exatamente. De baixo para cima. Nunca... Eu agora vou fazer aqui uma coisa que não se faz. Nunca fazemos isto para aplicar o creme, está bem? Nós estamos assim, colocamos um pezinho em cima de uma cadeira, em cima, se quiserem, até do tampo da sanita, da banheira... Tem que ter sempre o... Levantamos um pouquinho o pé e fazemos o movimento do pé até à zona da virilha, depois no abdômen, se quiserem aplicar no sentido, os fronteiros do relógio, no bracinho também, sempre, sempre. Movimentos ascendentes, sempre de baixo para cima, contrariando a força da gravidade. O resto ela encarrega-se, ao contrário. Pois, está bem. Pronto. Então, temos aqui grandes novidades, novidades maravilhosas, aromas fabulosos e produtos de uma qualidade extraordinária. Esta parceria, eu acho que foi assim, a cereja no topo do bolo. Não, maravilhosa. Maravilhosa. Esta aqui eu estou completamente rendida. Completamente rendida. E comprando aqui também, os produtos podem comprar individualmente, neste caso os cuidados para o corpo, podem também adquirir em 7 e poupar também aqui algum valor. Uma dica também de vendas. Imaginemos que alguém só quer o esfoliante e outro quer o creme corporal, tudo comprou o 7 e acabam por também obter aqui mais algum rendimento extra quando fazem aqui a venda. Ok? Vamos passar então aqui à frente, em destaque. Falando aqui das promoções que temos atualmente, no catálogo do mês de maio, temos aqui as promoções dos nossos cremes solares, que também iremos falar noutra apresentação, porque os nossos cremes, estes que estamos agora a lançar, têm uma nova composição. Portanto, isso falaremos depois num outro webinar. Também aqui em destaque, em maio, a nossa bubble mask, que ainda há pouco falámos até da moringa, de antioxidante, portanto também têm aqui a nossa máscara bubble mask. Também aqui os produtos para o cabelo estão em promoção durante este mês, seja a nível individual ou também no set, acabam sempre por ocupar aqui algum valor. E aqui também um destaque, já agora, que o Blue Light Defender, que é um produto que também, às vezes não é muito, há pessoas que não entendem facilmente, mas este é um produto muito importante, porque nós estamos constantemente no computador, nos telemóveis, etc. Portanto, estamos sempre aqui a receber alguma radiação. E esta luz azul que acaba por ser prejudicial à nossa pele e vai envelhecer também a pele do nosso rosto, convém colocar também este sérum que acaba por fazer aqui também uma proteção à pele do rosto. e que não têm que estar a utilizar a linha, não têm que estar a utilizar esta linha para o utilizar. Portanto, podem estar a utilizar uma outra linha, ou seja, podem estar a utilizar até, por exemplo, imaginem uma linha Racine, vamos imaginar, e utilizar este sérum, porque este é um sérum que faz um escudo protetor à vossa pele. Imaginem que fazem, estou a dar um exemplo, imagino que estão a fazer o creme hidratante da Racine. Mas podem primeiro utilizar o Blue Light Defender, que protegem o vosso rosto e depois aplicam o creme por cima. Este é um escudo protetor para a vossa pele, está bem? Portanto, não invalidem que utilizem outras gamas. Exatamente. Está bem? Sim. Portanto, utilizem durante o dia, faz todo o sentido utilizarem sempre o Blue Light Defender. Está bem? Sim, porque nós estamos constantemente... Constantemente. Constantemente. Atualmente, neste momento estamos a receber essa radiação. E vocês também, porque estão bem desse lado, estão neste momento a receber esta radiação. Quando acabarmos esta radiação, vamos ver o que se passou no telemóvel e depois vamos ver televisão. E depois, a toda hora, nós estamos a sofrer esta radiação. Exatamente. Portanto, convém ter esta proteção. E este também é um dos produtos que também está a começar a ser uma tendência. já algumas outras empresas também já lançaram produtos assim neste ano. Portanto, está mesmo a ser... É uma inovação aqui também para os cuidados da pele. Ok. E vamos passar aqui à frente. Referindo aqui também, falando aqui no nosso Digital Day. Sim. Já agora aproveito para agradecer aqui publicamente. que obrigada pela fantástica maquilhagem que me fizeste ali para o Digital Day. Adorei. O modelo ajuda. Pronto. Não há milagres. Pronto. Ok. Então, obrigada. Falando aqui do Digital Day e das promoções que lançámos exclusivas desse dia. Portanto, tem até hoje, se quiserem usufruir destas vantagens, tem o set do Food Cell Essence. Se está com 20% de desconto no Pacto 3, também o Energy e também o Regeneration. Estão os três Pactos de 3, neste caso, todos com desconto de 20%. Se quiserem adquirir, portanto, os três produtos em separado, um é para dia, para de manhã, outro é para à tarde, outro é para à noite, também podem comprar este conjunto. E tem como oferta o spray de mãos hidroalcoólico, que faz parte agora do nosso dia-a-dia e temos realmente utilizá-lo e fazer sempre a higienização das mãos, onde quer que estejamos. Outro destaque também que termina hoje, que é o set de verão, que reúne todos os produtos que tivemos aqui neste momento a apresentar, tem a vantagem também de, além da poupança que tem na compra do 7,16%, ainda oferecemos o gel bivela a sair, que tem um preço de venda ao público de 37 euros em venda. Portanto, tem aqui uma grande vantagem também na aquisição deste conjunto. Lembrem-se, é só até ao final do dia de hoje. Podem ir à nossa loja online e adquirir este conjunto. Está lá um separador que até diz promoções digital day, portanto, aí podem encontrar todos estes conjuntos e, portanto, fazer a devida aquisição. Bem, já terminámos aqui, vamos ver então aqui, vou parar aqui de partilhar e vamos ver aqui então as perguntinhas que temos aqui. Vamos ver o que é que nos colocou aqui algumas perguntas. Ok. Ah, vejo, já estava, ah, obrigada. Agora, às vezes eu consigo andar com isto para baixo. Deve ter que andar para cima, que essa deve ser a última. Pois, começar pelo princípio, não é? Exatamente. Convém, aqui de lado. Estou, vê lá se consigo. Ok. Ok, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ok. Não me digas que não há perguntas. Ora. Obrigada. Ok, informação excelente, obrigada. Não há perguntas. Ninguém quer nada com nós. Pronto, deixem-me só ver aqui. Oh, perceberam tudo? Ok, também é muito bom. Vamos cá ver aqui só... Ah, e fiz uma pergunta aqui outra. Ok, estão aqui, estão aqui. Ah, para quem tem cabelo com raiz oleosa, podemos usar o shampoo? Podem, podem, podem. Era exatamente o que eu estava a dizer. Ele, como vai controlar o pH da nossa pele e vai oxigenar, vai oxigenar muito bem e, inclusivamente, vai desengordurar, dá perfeitamente para quem tem a raiz do cabelo mais oleoso. Perfeitamente, perfeitamente, até acho bastante indicado. Ok. Uma dúvida em relação ao spray de proteção Kids pode ser usado a partir de que idade? Eu não sei se... Eu acho que a indicação é... É assim, recém-nascido não pode. Sim, então convém que ele tenha pelo... Aliás, nem convém ir também, nem muito até à praia quando... Eu, por acaso, este novo ainda não... Eu também não tenho informação. Mas lá está, esta é uma formação, como disse Inápolis. Vamos fazer mais à frente. Eu tenho quase a certeza, mas vamos confirmar que eu não gosto de dizer grandes tonterias sem ter a certeza, mas acho que é só a partir dos 12 meses. Mas isto é sem grandes confirmações, mas nós vamos confirmar, está bem? Eu também não tenho aqui neste documento sobre o produto. Não está uma como certo, mas vamos confirmar e depois ficas com o nome, se faz favor. Vamos ver aqui... Que é para confirmarmos, está bem? Eu disse com o 6 meses o fator 50. Mas eu tenho quase a certeza que não é 6 e que é 12, mas vamos confirmar, está bem? Pode retirar o produto, não pode ser usado para quem tem hipertirodismo. É a linha, é esta nova linha Zanzibar, está bem? O perfume pode, o esfoliante e o creme têm bastante odo, está bem? Convém ter algum... Sim, as algas têm muito odo, está bem? Quem retirou, quem retirou por norma faz a compensação com o léter ou o tirox, possivelmente, mas aí já são coisas diferentes. Já à partida não, se quiser perguntar ao médico, o tirox, sim. Mas aí não há problema. À partida não há problema nenhum por aqui. O problema mesmo é no hipertiroidismo que não pode fazer iodo, está bem? Por exemplo, quem tem o hipotiroidismo até se aconselha medicação com iodo. No hipertiroidismo é que não, está bem? Quem retirou por norma não há problema. Boa noite, não ouvi sobre a linha de papai. É assim, já agora aproveito para dizer, este webinar está a ser gravado. Amanhã já estará disponível depois na nossa página do YouTube e podem consultar, portanto, e ver aqui também estas questões que estamos aqui a estar a responder. podem também rever depois na nossa página do YouTube. Podem consultar o webinar, ok? A ver se temos aqui mais algumas perguntas. Grávidas podem usar os cremes de papai? Sim, sim, não há contraindicação. Não há contraindicação com o creme da papai. Ele não tem óleos essenciais. Não tem problema. Ok. Aqui vai ficar também na nova aplicação. Sim, nós vamos colocando, os webinars não tenho 100% de certeza, mas muitos vídeos, aliás, na aplicação no LR Connect, nós temos vários vídeos que vão sendo lançados, portanto, ao longo do ano e sempre que houver novidades também vamos colocando lá essas informações. Aliás, até como explicou o meu colega Márcio, no LR Connect, à medida que vocês vão vendo os vídeos, vão desbloqueando outros vídeos mais à frente. Alguns são mesmo feitos por nós aqui, outros são feitos a nível internacional, a explicar não só sobre produtos, mas também acerca do negócio de LR. Portanto, já agora para quem não fez, façam a descarga da aplicação. É grátis, portanto, é só para parceiros, é exclusivo a parceiros, basta só inserirem o vosso número de parceiro e a vossa password habitual e ter acesso aqui à nossa nova aplicação, que vai ajudar também muito no vosso negócio e principalmente aqui já também a chefe de organização de comunicar ainda melhor com toda a sua comunidade de parceiros LR. Ok. Vou ver aqui. Carlos Grange, o meu cabelo é muito seco, posso usar? Sim, portanto. É para... O meu cabelo também é muito seco, Carlos. Portanto, eu acho que vai gostar também. É uma questão de fazer a experiência. No caso do meu cabelo, por exemplo, o meu cabelo é muito seco. Eu gostei bastante, senti o couro cabeludo muito fresco, muito oxigenado. O que eu tive necessidade foi depois de pôr o condicionador da linha Aloe nas pontas. Não sei se o seu cabelo é muito curtinho, se dá para pôr o condicionador ou não, mas eu penso, se for muito curtinho, que não vai ter necessidade. Mas é realmente uma questão de fazer o teste, se sente esse conforto ou não. Eu o senti, eu senti o conforto. Claro que lá está, como ele é longo e nós fazemos trabalhos técnicos, acabamos sempre por ter necessidade de aplicar um condicionador ou uma máscara uma vez por semana. E a linha Aloe tem, portanto, acabamos por fazer, não é? Mas no caso de cabelos mais curtinhos, eu acho que ele vai chegar perfeitamente. Porque ele acaba por ter uma textura bastante rica também. Só ver aqui agora neste lado, repara que estas formações passam para espanhol, o que não é bom. É assim, nós temos formações na LIR Espanha, realmente são feitas em espanhol e também aqui pela Filipa. E depois temos aqui também em Portugal, em português, portanto é uma questão depois de... As minhas colegas de Espanha colocam os webinars gravados na página da LIR Espanha e nós colocamos aqui as nossas depois na página da LIR Portugal. Também referindo aqui um pouco, pode ser também seja relativamente ao doutor Almendros, por ora ele está a fazer formações, são para Espanha. Nós transmitimos também aqui para Portugal, para os parceiros que desejarem assistir e ter mais algum conhecimento. Mas brevemente também esperamos já ter aqui alguém a falar português na parte da nutrição e a explicar aqui mais um pouco sobre os nossos produtos. Ok. Ok. Mais aqui... Ai que está a aparecer aqui muita coisa. Ok. Ok. Pronto. Não sei se tem mais alguma questão. Eu aqui, Lé, me vejo de perguntar aqui, gel de aloe vera pode ser consumido por grávidas? Mas eu peço, se for possível, também enviar essa questão para o nosso info.pt, robeliagworld.com e colocar esta questão. E especificar... E o tamanho de quanto tempo está grávida. Sim, sim. Exatamente. Portanto, explicar. Depois também se tem algum problema e explicar um pouco mais a fundo, digamos assim. Sim, sim. E já conseguiremos ajustar melhor. Até para saber qual tipo de gel pode tomar. Sim, porque temos vários... Há vários tipos de... Está bem? Há uns mais energizantes, outros menos, alguns se calhar poderá não poder e outros sim. Exatamente. Mas é importante o tempo de gestação e se há alguma patologia associada ou se é uma grávida saudável, esperemos que sim. Ok. Pronto. Ok. Já respondemos aqui às perguntas todas. Espero que tenham gostado. Eu vejo que sim. Pelo menos aqui o feedback está a ser ótimo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Tirem muito partido deste verão com estes produtos maravilhosos. Sim, 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 sim. Eu ainda estou aqui com esta do Zanzibar. O Zanzibar é maravilhoso. Estou rindo. Mas a papaya também é maravilhosa. Sim, sim. E o aroma. E tudo. Pronto. Pronto. Vou ficar por aqui. Não somos nada suspeitas. Não. Não. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Oh Silvana. Olá, tudo bem. Muito obrigada a todos. Voltaremos em breve para falar também sobre os nossos, ali está, os nossos protetores solares. Sim, com toda a informação. Exatamente. Com mais informação sobre os componentes, relativamente também à questão das idades, etc. E depois vamos falar então sobre isso. Ok. Muito obrigada a todos. Até uma próxima. Muito boa noite. Até breve. Tchau. 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 Tchau.